Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1.000, chega até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, por aí você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário, com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio aí que eu tava de duente, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com o print que usou, o link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL. Inventário. Propostas de trocas. Quem pode me enviar propostas de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me conheceu pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou. Você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil, CSGonet, aqui, ó. Clica no seu nome. Vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede, não. Não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. Com skin também. Skin de dólar, skin de CS. Tem Bitcoin. Aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? É Copay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então, você... WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então, é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção aí da Ateris. 200 primeiros. É isso. Bora lá. Pessoal, tamo mais um dia aqui no testando caixa no CSGO.net. Hoje, vamos estar testando a caixa da Spectrum Case 1, Spectral 1. Bora lá. Sem muita enrolação. Vamos abrir aqui 140 dólares dela. E vamos ver se ela vai dar um profit pra gente. Se ela é uma caixa legal. E... Bora lá, mano. Começamos no profit já. Uma skinzinha rosa. Eu gosto muito dessa caixa. Na Valve, eu já ganhei faca nela. E... Mano, só que no CSGO.net, ela não tem faca, mas ela tem muitas skins, cara. Fever Dream, Shingelu, Decimator, World Sport, Neonor. É uma caixa que tem muitas skins bem massa, cara. De pó, que pagam bastante. E... Vamos ver aqui se ela tá boa ou não, cara. Beleza? 140 dólares a gente vai abrir. Tem que ter mais 140 no final. E vamos ver se ela tá com uma constância de drop legal pra gente. É, por enquanto tá dando ruim. Mas, beleza. Vamos continuar. 4 rápida. Veio uma Fever Dream. Mas foi prejuízo. Mais 4. Beleza. Veio uma Neonor, uma Fever Dream e uma Last Drive, cara. Bem top. Neonor 21, Fever Dream tá vindo bem barata. Mas foi um Profit muito top. Veio 27 dólares. A gente gastou 8. Agora foi um prejuízo. Por enquanto tá dando legal. Mano, uma... Uma Bloodsport eu estaria bem feliz, se eu ser sincero pra vocês, guys. Queria muito pegar uma. Uma Emerald... Emerald é carinha, né? Dá 88 centavos. Não é tão cara assim, não, velho. Mas é uma skin bonita. Eu vou te falar. Essa skin dentro do jogo é bem bonitinha, cara. Por enquanto... Crimson... Essa galho eu acho que é 1 dólar. Em 40, 6 e 8. Tá, quando tá dando prejuízo, o prejuízo tá sendo pequeno por enquanto. Então não tá ruim, não. Não tá... Vendo algumas skins rosas. Não tá tão ruim. Vem uma vermelha já. Essa caixa não tá ruim, não. Vou falar pra vocês. Vamos continuar aqui. 3, 3. O que eu não tô gostando é que esse Fever Dream tá vindo muito barato, tá, cara? E essa CZ também. Ela é 5 dólar, se o Fever Dream aqui... Ela pode vim até 30, velho. Tá vindo muito barato essa Fever Dream. Opa! Uma Decimator. Outra Neonor. A Neonor podia vir uns 50 dólar pra gente. 21, 5... 27 dólar mais um Profit de 3x. Tá ótimo, cara. Scafurd, ela é 1 dólinho. Tá, deu um... Agora foi prejuízo total. Mais uma Decimator. Mais uma... Ah, não. Passou. CZ, 3 dólar. Tá. Por enquanto, não. E, mano, lembra que a gente começou com 140. Tem que ter mais do que isso no final pra ter dado bom. E a constante de drop dessa caixa não tá ruim, não, cara. O problema é que ela tá dando bastante perda total. Que é quando você abre e vende 1, 2 dólar. Que é nem... É 20% do valor dela. Então, é... Uma caixinha que é bom. Pode abrir. Mas não arrisca muito nela, não. Que você pode acabar se dando mal, tá? Tem outras caixas que se você quiser arriscar muito. Quiser abrir só uma caixa. Tem outras caixas tipo a CS20. A... Spectrum 2, que é melhor, tá? Oba, tipo, eu vou atirar os cachorros. Vamos ver... Outra Fiverdrine. Será que vai vir 3 dólares de novo, cara? É, bicho. Essa Fiverdrine quebrou no 3 dólares, hein? Nossa, cara. Se parasse na Bundesport, mano do céu. Mano, o Fiverdrine vem... Uma vez, pelo menos, mais do que 3 dólares. Por favor. Meu Deus do céu. Que isso, mano. E as últimas três? Tá. 140 começamos. Estamos saindo com... 120. 20 dólares de prejuízo. Então, não foi legal essa caixa. Não foi legal mesmo, não, guys. É isso. Esse foi o vídeo testando aí a caixa da Spectrum. A Spectrum 2 foi legal. Essa daí não foi. Aí, pra de você. Eu não recomendo abrir essa caixa. Eu acho que tem outras caixas bem melhores, beleza? Eu sou sincero. Vai ter um vídeo testando todas as caixas do site aí, velho. Maratona. É isso. Quem gostou, deixa o likezão, se inscreve e até a próxima.